Estamos aqui em Santa André, estamos indo em direção a Vila Madalena para fazer um rolê lá na mini-ramp da Elga do Skate Paradise, está indo eu, Vinícius, a Ju, fala Ju, a gente vai encontrar o Fab Slay e o bicho vai pegar lá hoje, a sessão vai ser pesada, vamos lá. Oi, tudo bom? E aí, Joia? Olá Elga, me calma. E aí, como é que você está? Tudo bom? E você? Joia. Achou fácil? O que é isso aí? Beleza? Tudo bom? Achou fácil? Achei, a gente veio pelo GPS, a gente veio lá de Santa André, estou até fazendo um vídeozinho. Estou fazendo um vídeo com bebê. Essa é a frica, ela sai em todos os vídeos, né? Cada um não pode dar uma câmera, nem uma pássima pela pássima. Bem-vindo! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Primeiramente eu quero agradecer a Helga por essa tarde de diversão aqui com meus amigos na minha rampa, ela, e é isso aí, Skateboard, valeu galera! Ficou roxo! Jesus! Seu rabão!